Cuca põe fim a polêmica e diz que Felipe Melo pode jogar ainda neste ano pelo Palmeiras Em minha opinião o Felipe Melo é um ótimo volante, um volante que cabeceia muito bem e é um ótimo jogador Galera, o Palmeiras estava sentindo falta desse jogador que chega na raça, chega na bola, chega junto com o jogador Então é isso que eu acho do Felipe Melo Agora vamos para a próxima notícia que é do Palmeiras novamente Mas agora o assunto é o atacante Dudu Após lesão no dia que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil No Aliás Parque na casa do Palmeiras, Dudu volta ao banco contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro de 2017 E o Cuca não disse qual a situação que ele vai usar para o jogo entre Verdão vs Galo E para fechar vamos aqui para as notícias do Vasco Ricardo confirma escuderam entre os titulares para o jogo entre Vasco vs Grêmio E para fechar vamos aqui para a notícia do Vasco novamente Mas agora o assunto é André Gios O atacante André Gios diz que quer disputar a vaga com o atacante Luiz Fabiano que está parado na equipe do Vasco Em minha opinião o André Gios pode ganhar essa vaga aí no lugar do Luiz Fabiano que está parado Ele é um ótimo atacante André Gios, se movimenta muito, cabeceia muito bem E contra o Fluminense ele fez um pivô muito bom ali entre os zagueiros fez um pivôzinho ali E se ele ganhar a vaga não vai ser surpresa galera Deixa aqui nos comentários o que você acha do atacante argentino André Gios Se gostaram do vídeo já vai clicando no gostei Deixem um like, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e para todas as redes sociais de vocês Para ajudar o canal a crescer cada vez mais Eu faço vídeos diários de futebol Faço notícias de última hora, notícias quentinhas para deixar vocês bem informados sobre o nosso futebol Falo sobre o campeonato brasileiro Comento alguns jogos de final de semana Então é isso aí, tamo junto sempre, valeu! Se inscrevam no canal Cartola Play vai estar na descrição